Quem por amor se perdeu Uma das santas do céu Foi Maria Magdalena Desse amor que nos encanta Até Cristo padeceu Para poder tornar santa Quem por amor se perdeu Jesus só nos quis mostrar Que o amor não se condena Por isso quem sabe amar Não chore, não tenha pena A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu A Virgem Nossa Senhora Quando o amor colheceu Fez-te a maior pecadora Uma das santas do céu E de tanta que pecou Da maior à mais pequena E de tanta que pecou Da maior à mais pequena Foi aquela que mais amou Foi Maria Magdalena Aquela que mais amou Foi Maria Magdalena A Virgem Socialist Da maior à mais pequena